A arrecadação de Três Lagoas ultrapassou um bilhão em 2022. Os dados foram apresentados em audiência pública nesta manhã e a Ana Cristina Santos tem mais detalhes. Olá Israel, pois é, hoje aconteceu uma audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano passado e de acordo com a prestação de contas a arrecadação de Três Lagoas em 2022 chegou a 1 bilhão e 13 milhões de reais. Esse foi o montante arrecadado no ano passado. O previsto pelo orçamento era de que o município arrecadasse 900 milhões de reais, ou seja, apresentou um superávit, um excesso na arrecadação de 114 milhões de reais. Então, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou em 2022 a casa do 1 bilhão de reais. E desse montante arrecadado, a Secretaria de Saúde foi a pasta que recebeu a maior fatia desta receita. No ano passado, foram investidos 205 milhões de reais na Secretaria de Saúde. E já a Secretaria de Educação foi a segunda pasta com a maior fatia do orçamento. Em 2022, a Prefeitura investiu 189 milhões de reais na área da educação. E em terceiro lugar, foi a Secretaria de Infraestrutura, que teve o maior investimento em 2022. Então, durante a audiência pública, foram apresentados os dados da arrecadação do município e da aplicação desses recursos. Para a Câmara de Vereadores, do Duodécimo, foram repassados, no ano passado, 36 milhões de reais. O previsto era um repasso de 35 milhões, mas como houve excesso na arrecadação, o município também repassou uma fatia maior de Duodécimo para o Legislativo, totalizando 36 milhões de reais, o que possibilitou, inclusive, que a Câmara de Vereadores devolvesse 11 milhões de reais para o Executivo, de sobra do Duodécimo. Então, é uma audiência pública importante, mostrando dados aí da receita e da aplicação desses recursos no município de Três Lagoas. E hoje, logo mais a uma hora da tarde, às 13 horas, acontece a sessão na Câmara de Vereadores. Essa semana movimentada aqui no Legislativo de Três Lagoas, porque a semana passada, por conta do feriado de carnaval, não teve a sessão que acontece tradicionalmente às terças-feiras. A sessão da semana passada, ela foi transferida para hoje. Então, às 13 horas, começa a sessão ordinária para a apreciação de alguns projetos, para análise de alguns projetos do Executivo que foram encaminhados para o Legislativo e para que os vereadores também possam apresentar as suas indicações e os requerimentos. E amanhã, terça-feira, acontece a sessão tradicional às 8 horas da manhã. Então, nesta semana, serão duas sessões. Lembrando que um dos projetos que deve ser votado na Câmara de Vereadores nesta semana será o que concede o reajuste para os servidores da educação de Três Lagoas. Mais informações, vocês acompanham no portal de notícias RCN67. Eu volto com você aos estúdios, Ael.